Fala, camarada, aqui é o Droll e tamo de volta com o nosso Alossauro, mano, só que ele não é mais um bebê, agora ele é um Alossauro adulto, olha o tamanho disso, tá grandão pra caramba. Eu tô vindo ali da travessia, fiquei um bom tempo lá no Golf Pound só comendo o Alvaceratops, piscitar com coisas ruins que o bebê tem que comer, até a gente chegar na nossa fase adulta. E aí o resto foi só crescendo de boa também, comendo alva, não tinha muito escolha não, mano. E agora eu tô indo ali na cachoeira que tem mais pra cima, porque eu ouvi dizer, um pássaro me contou que lá tinha manada, mano, então eu vou dar uma olhadinha lá, ver se tem manada de fato, pra tentar uma oportunidade de caça, né. Pega algum dinossauro herbívoro que esteja vacilando, ou sub, ou sei lá, qualquer tipo que tiver, a gente tenta pegar, mano. Ó, eu acho que eu escutei um grunilho ali pra frente, hein, isso foi pra salvinha, mano. Tem alguma coisa pra cá. Ih, maluco, não parece que ia ser coisa boa, não. Ai, o céu até deu uma escurecida aqui, repentina. Ó, olha ali, olha ali, olha ali, olha o que tem. Ai, um espirossaurão e tem duas cacaças ali, ó. Uma cacaça de Xantugossauro e outra de espirro também. Ó, um espirro morto e Xantugossauro morto, um atrás do outro, ó. Ó, a espirossauro tá bebendo água ali, deve estar cansada da batalha. Ainda bem que ela sobreviveu, né, chamando a miséria de perna. E aí, amizade? Ela tá bebendo água ainda, mas a bicha tá com sede, mano. Tá com sede. Mas também o sol tava quente pra caramba. Eu não sei nem como é que escureceu desse jeito. Será que ela deixa eu arrancar um pedacinho aqui, né? Ui, da comida. Ui, ai, caramba! Calma, calma! Ai, eu desisto! Eu desisto! Eu engatei, eu engatei! Ui, 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 ui! Não, mas ela tá me atrás. Ela tá me atrás. Calma, minha filha. Eu só quero... Eu só quero um pedacinho. Por favor, me dá... Eu tô comendo a pô, meu. Eu nunca mais comi uma carne que preste. Eu só tô comendo carne ruim, carne horrível. Me ajuda aí, vai. Ó, minha filha é de dor pra ela. Ela tá zangada. Eu acho que ela tá brava porque o marido dela morreu ali, ó. Eu acho que era o marido dela, mano, que é o macho. Ela tá de morte. Meu Deus, ela tá doida, mano. Deixa eu sair logo daqui. Pera aí, mano. Aqui não dá pra descer, não. Ai, ai. Ela não veio atrás de mim, não. Não veio atrás de mim, não. Beleza? Aqui, ó. Velo. Ah, mano, eu tô cansado de comer velo, mano. Tô cansado de comer velo. De comer, ah, mano. De comer. Pisso e taco. Pelo amor de Deus, eu quero comer uma carninha diferente. Uma carninha mais gostosa, mano. O negócio tá complicado pro nosso lado, hein. Nossa, ela tá passando fome de comida de qualidade. Tá comendo só ração, mano. Só ração ruim. Bom, mas já que aqui não tem nada, não sei um dinossauro muito do grande, que provavelmente será ele que vai caçar a gente, é melhor a gente seguir nosso rumo aqui, ver se lá na cachoeirinha tem manada mesmo. E eu espero seriamente que tenha, porque se não tiver, a gente vai ter que andar mais tempo indo pra encontrar alguma coisa. Ó, isso foi carnotauro. Peraí, carnotauro. Eu acho que a gente consegue pegar, hein. Que é pegar não, né? Que tipo assim, se a gente for de surpresa, mano. A gente é o que... Ih, tá bem aqui, ó, tá bem aqui. Ele passando. Ele me olhou. Olha, ele vai vir em mim. Olha, o bicho vai tentar me caçar? Não tô acreditando não, mano. Vai mesmo, ó. Vai tentar me caçar. Vou ficar bem aqui de costinha. Ó, ó, olha. Olha o negócio que esse bicho corre tanto, mano. Mais tanto que eu não sei se a gente consegue pegar ele, não. Ele tentando vir pra minha costa, por ele tá grudado no nosso alossauro. Ó, opa, não vacila. Não vacila que eu te pego, mano. Ó, ele tá girando a gente. Sai fora, cara. Deixa eu ver a saída. Olha, eu vou ver a saída aqui. Sai daqui. Ou tu deixa eu te caçar, ou tu vai te embora. Sai, vai me atrapalhar. Eu tô com muita sede. Vai, 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 vai. Ó, acerta. Caramba, olha isso. Mesmo a gente de bosta não consegue acertar o bicho, não. Deixa eu voltar pra minha perna. Saiu fora. Se afastou. Opa. Voltar pra cá. Se ele vier tentar pegar o nosso alossauro, eu posso ele grudar na perna que a gente vai. Ai, eu tava sem bote, mano. Não deu tempo de carregar o bote. Vai, vai, vai. Fica aqui de novo. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá girando. Ah, mano. Eu pensei que eu ia caçar o carnautauro, mas é ele que tá caçando a gente, ó. É ele que tá caçando a gente. Ele tá brincando com a gente, que ele corre muito. Se fosse o contrário, nós corressemos mais. Já pegou ele. Pera aí, deixa eu ficar aqui de novo. Vai ficar, vai ficar a minha... Sai daqui. Ó, eu te mordo também. Ele tá só mordido pra mim. Sai que eu te mordo. Ih, tá se afastando. E deu grande localização. Não, eu espero que ele não esteja chamando mais carnautauro, mano. E se tiver mais, eu tô rascado. Cadê o bicho? Olha, ele tá indo lá, ó. Tá indo. Fugiu, né? Foge mesmo, seu covarde. Dá uma ameaça aqui pra ele, ó. Tá vendo? Nós somos muito poderosos. Se ele tivesse vindo pra cima e tivesse acertado pelo menos uma mordida, a gente ia caçar ele muito fácil. O negócio é que pra gente pegar ele que é difícil, mano. O bicho corre pra caramba. A gente ia ficar só com ele atrás dele gastando estamina. E não dá muito certo, não. Se eu pelo menos conseguisse ter pego ele de surpresa, tivesse me escondido ali a tempo e ele tivesse passando, ó, mano, ia ter uma carne de carnautauro saborosa pra gente comer. E eu tô perdido. Onde é que eu tô, hein? A cachoeira era pra onde, cara? Eu pensava que era pra cá, mas não era pra cá, não, ó. E eu acho que eu me perdi um pouco. Mas tudo bem, vamos continuar andando aqui. Vamos continuar andando e procurar outro dinossauro pra caçar ele. Já que o carnautauro não quis ficar parado pra gente caçar ele. Eu que não vou ficar perseguindo o bicho tão rápido assim. Uma eternidade depois... Cambado, olha ali, mano. Olha o que tem bem ali. Ô, 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 tá falando, tá falando. Tem um dinossauro aqui. Eu não dou nem de ficar direto o que é, não. Mas parece que ele tá deitadinho ali, mano. E olha nosso bucho. Nosso bucho tá terrível, ó. Eu não consegui encontrar nada, mano. Mas a gente não andou tanto ainda, não. A gente andou até pouco, mas a fome já tá nas últimas, ó. Ó, tá deitado, tá deitado ali ainda. Tô vindo se mexendo. Ainda não sei direito o que que é, mas... Será que a gente já pega daqui? Vou pra cima, mano. Vou pra cima que se eu... Olha, é o Maia. Ó, é o Maia. Opa, acertei. Acertei ele. Acertei ele. Oxi. Não tá sangrando? Não acredito que eu não acertei, mano. Tá sangrando sim, tá sangrando sim. Mano, se eu não tivesse acertado, eu ia ficar muito injuriado. Eu tentei grudar ali, mas não deu. Ele correu muito. Ó, mordi de novo. Ele não vai correr mais não, porque ele tá sangrando. Pode até enfrentar mesmo. Se lascou, mano. Ô, meu Deus. Coitado do bicheio, mano. Tava deitado ali só curtindo a vida. Borra. E a gente aparece pra caçar ele, ó. Ó, agora é só a gente seguir. Bora seguir que o sangramento tá fazendo... Ô, morreu. Meu Deus, morreu pro sangramento, mano. Já disse que o sangramento tava fazendo defeito, ó. Ô, cara. Coitado, mano. Coitado do bicho. Agora, bora e chão, bucho. Coitado da gente também, né, mano? Coitado da gente. Ó como é que tá ali a fome. Aí, maiazinho, maiazinho. Caramba. Gostei muito de ti, maiazinho. Tu sabe que tu é meu amigo do bucho, né, mano? Pelo amor de Deus. Salvou a nossa pele. Tu é doido. Tava morrendo já. Já tava no sentido de pegar o piscitaco que tava gritando ali pra baixo, mano. Ainda bem que eu achei que o bichinho grunindo. A gente conseguiu encontrar ele. Que isso. Tem coisa gritando pra ali. Peraí. Calma aí que eu não vou acabar com essa caça, não. Tem coisa pra cá, ó. Piscitaco. Olha ali, olha ali. Tem um acro. Tem um acroquantossauro. Acroquantossauro. E pior que o nosso acroquantossauro quando era bem bebezinho encontrou um acroquantossauro também. Não sei se vocês lembram. Oh. Isso é amizade. O acroquantossauro é uma amizade pra mim, mano. É, não sei se eu lembro de confiar muito não. Olha ele passando lá, ó. Tá passando. Oxe, eu tô achando esse acro pequenininho. Olha a impressão minha. Deixa eu ver aqui de perto. Oh, ele tá pequenininho. É um acroquantãozinho. Oi, meu filho. Vamos dar amizade pra ele. Como é que ele tá? Tudo bem? Tudo bem, Acrinho? Olha, muito pequenininho o bicho homem. Mas é bonitinho. Bonitinho. Olha. Amizade, amizade. Caramba, massa. Ah, é uma fêmea. Oi, tá dançando? É uma fêmea do bem, ó. Uma fêmea boazinha. Aí sim, ó. Olha se eu tô dando saco. Se fosse assim, ela é muito demais. Caramba, que bicho bonito, mano. Olha, esse dinossauro aqui é bonito demais. Bom, vamos deixar a bichinha aí seguindo o rumo dela, que eu acho que eu tô atrapalhando. Tô atrapalhando a vida dela. Ela tá fazendo suada. Vai aparecer algum rex, algum espino ou diga pra caçar a bichinha? Não ia dar certo, né? Ela tá ali, nossa cacá. Se eu já tinha perdido. Bebi mais um pouquinho de água aqui. Eu já tinha bebido água também, porque a água tava só pela misericórdia. Mas a fêmea eu não tinha encontrado comida, mano. Davi, quem escutou esse maiazão? Olha o acro ali, ó. A crocantossauro. A crocantossauro. Olha, a bichinha tá bebendo água pra caramba ali, tá com sede. E pra cá, a saliva dela tá vindo pra cá, né? Ó, o Rio tá cagando pra cá. Bom, deixa ela ali. Mandar mais uma amizade pra bichinha ali, ó. Ela tá indo embora. Eu acho que ela não escutou não, ela tá muito distante. E bora voltar pra nossa carcaça. Ó, ó, ó como tá gordinho. Ó, o maia gordinho bonito. Mas eu vou comer tudo agora, não. Tem que render aí pra durar durante a noite. Então, cabalha, vamos ficar aqui com a nossa carcacinha bonita. De manhã a gente sai andando aí. Vou procurar mais dinossauros. Quem sabe encontrar aquela crocantossauro a gente boa de novo, né? Talvez eu ande com ela. É muito bonita, muito bonita, senhorita. Mas, cabalha, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, mano, comenta o que você acha do vídeo. Já dá uma mojinha nesse like pra ajudar no engajamento. Se não for inscrito, se inscreve pra mais vídeos com dinossauro. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti